Música Com relação ao FIS, Inovação e Saúde 2019, eu posso dizer que é uma iniciativa muito interessante. Eu, na minha atividade diplomática, passei o meu último estágio no exterior, foi em São Francisco, foi em Conso Geral do Brasil por quatro anos e meio, e obviamente vivendo ali no Voel do Silício, a gente não pode deixar de estar em contato com a inovação. Inovação é a palavra do século XXI. Então, nós temos que entrar, nos jogar de braços abertos nessa coisa de inovação. E a área de saúde é uma área super importante, primeiro porque é uma área que vai crescer muito em termos de negócio, gerar muito emprego. A revolução tecnológica na área da saúde vai ser gigantesca, nós não podemos ficar atrás, nós temos que dar à população brasileira o que é de melhor em termos de atenção de saúde. E isso necessariamente passa pela inovação. Um fórum como esse é importantíssimo para chamar a atenção para esse fato e, sobretudo, colocar em contato pessoas que tenham experiências para trocar e gerar movimento dentro desse ecossistema. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto